Um dos piores times das eliminatórias, o Brasil conseguiu perder para um time que tem o pior ataque da competição, tem a melhor defesa, difícil levar gol, mas também difícil fazer gol e conseguiu fazer o gol na seleção brasileira. O Alisson não deveria ser mais titular no gol da seleção, está com mão de alface e o técnico Dorival Júnior perdido no jogo, escalando jogadores em vários lugares, deu a volta ao mundo, como disse o comentarista, não sabia mais o que fazer, ficou no desespero. Créditos na redação do Esporte TV. Bom dia, Barreto. Bom dia, Thales. Bom dia a todos. Tudo bem, acho que a seleção brasileira atinge seu ponto mais baixo em muito tempo. Parece difícil piorar, mas piora. E tem culpa para distribuir para todo mundo. Quando a gente examina, dá um passo atrás e olha o grande quadro, tem a maneira como a CBF escolheu lidar com a sucessão do Tite. É um assunto que não vai ser resolvido enquanto a seleção não voltar a jogar bem, isso tem que ser lembrado. A ideia, a miragem, o técnico fictício que a CBF ficou esperando por um ano e meio. Enquanto isso, tanto faz, a seleção tratada de qualquer jeito, desperdiça os amistosos com o Ramon, depois desperdiça seis jogos de eliminatórias com o Fernando Diniz, enquanto ele tinha um outro trabalho, um completo absurdo, uma ideia bizarra, que não tinha como dar certo e não deu. E agora o Dorival chega ao décimo jogo dele, que poderia ser o décimo nono, se você pensar os nove jogos perdidos antes. Eu imagino que a seleção estará melhor no décimo nono jogo do Dorival do que estar no décimo. Então tem esse primeiro erro, o erro original. Depois tem o trabalho do Dorival, que tem que ser analisado de maneira crítica, porque desde que ele estreou a seleção, só piorou. O melhor jogo da seleção com o Dorival foi o primeiro, em que ele teve nenhum tempo para treinar, chamou os caras ali, se reúne no aeroporto, treina um dia, dois em Londres, joga bem contra a Inglaterra, joga bem contra a Espanha e de lá para cá, só piora. O trabalho do Dorival também, dez jogos não é tão pouco, é só a terceira convocação dele, tem muitas ponderações para fazer, mas como ele próprio admitiu ontem na entrevista coletiva, deveria estar em um estágio mais avançado, melhor. É, e o Tim Vickery é que gosta de lembrar que o trabalho do Dorival começa de uma forma pouco comum para treinadores de seleção. Depois desses dois amistosos, ele tem um período pré-Copa América. 24 dias para treinar. É raro. É raríssimo. Então tem o trabalho do Dorival também. Ele teve algum tempo para implementar suas ideias, para passar algumas soluções. E depois, por último, e aí não estou atribuindo tamanhos, mas todo mundo tem a sua parcela. Os jogadores também precisam ser cobrados, precisam jogar mais que jogam. Vinícius Júnior foi o melhor jogador da temporada passada na Europa, merece ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo na temporada. Na seleção brasileira não acontece. Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, tem muitos jogadores que são melhores do que demonstram na seleção brasileira. Muito. Então tem culpa para distribuir para todo mundo na situação da seleção brasileira. Fala, Thales. Bom dia. Bom dia, Barreto. Bom dia, Martim. Pior primeiro turno da história da seleção brasileira em eliminatórias desde esse formato. Que nem acabou ainda. Que nem acabou ainda. Mas já dá para cravar que é o primeiro turno. Isso a gente passa tão pouco que a gente nunca falou sobre o primeiro turno das eliminatórias. Provavelmente é uma coisa que falam no Chile, na Bolívia. Opa, no primeiro turno aqui a gente fez tanto ponto. Quanto ponto a gente precisa para classificar? E é de muito, porque o Brasil tem 10 pontos. O pior primeiro turno da história é a eliminatórias para a Copa de 2010. Fez 16. Então assim, tem um jogo a mais. Se não fizer, se perder esse próximo jogo, por exemplo, fica 6 pontos da pior campanha. Tem outros dados aí que a gente pode colocar. E aí, obviamente, eu não estou falando só do trabalho do Dorival. A gente está com 10 pontos, o Equador tem 11 e o Equador perdeu 3 pontos. Bolívia e Venezuela estão ali na cola. A Venezuela com o mesmo número de pontos, a Bolívia com 1 a menos. Bolívia que tem 5 jogos em casa ainda. Se não fosse a mudança de 32 para 48 seleções, a vaga estava ameaçada na Copa do Mundo. Não está, eu acho. Porque são 6 seleções que classifica, a sétima vai. Mas está desconfortável, né? Sim, mas se não fosse isso, seria isso. E aí, minha grande reflexão aí, em cima também do que o Martinho falou, mas dando um exemplo assim, ficou incômodo trabalhar na seleção, seja qual for o seu papel. Se você é técnico, por exemplo, é o sonho, né? De todos os treinadores, é o sonho do Dorival, é o sonho do... Provavelmente é o sonho do Ramon Menezes, é o sonho do Fernando Diniz. Mas se coloca numa situação muito ruim, que tem que pegar esse trem, mas esse trem está descarrilhando ali. Ser atacante na seleção brasileira, ainda que o Vinícius Júnior mereça as críticas também, também virou um posto complicado. Ontem, e também no primeiro jogo contra o Equador, todas as bolas que, seja o Vini, seja o Luiz Henrique, seja até o Edric ali, todas as bolas tinham toda a defesa do Uruguai atrás, todas as bolas que os atacantes recebiam, porque o meio campo da seleção ontem inexistiu. Assim, foi um setor inexistente do jogo, foi o meio campo da seleção, seja desde o André até falando em Paquetá, passando também pelo Bruno Guimarães, que fez um jogo muito ruim. E ser, inclusive, esperança dessa renovação dessa seleção, também não é um posto legal hoje. Porque você imagina como entra João Pedro, como entra Luiz Henrique, essas teóricas novidades que poderiam usar esses jogos para firmar seus lugares na seleção, dentro de uma situação dessa que o Brasil não ganha, que o Brasil se acostuma a perder. Isso é muito complicado, porque o Brasil está acostumado a perder na eliminatória agora. Ontem, o Defensores del Chaco agora é o palco que mais derrotas viu da seleção brasileira, junto com o Hernando Siles, que é o estádio em Bolívia, na paz na altitude. São três derrotas só. Nenhum time venceu na história das eliminatórias o Brasil mais de três vezes. Só a Argentina, Bolívia e agora o Paraguai venceram exatamente três vezes. Na história das eliminatórias. E o Brasil tem quatro derrotas em oito jogos. O maior número de derrotas havia sido nas eliminatórias para 2002, que foi muito atribulada. E decidida na última rotada. O Filipão pega no meio, Luxemburgo e tal. Foram seis derrotas. Faltam dez jogos para acabar as eliminatórias. E do jeito que está hoje, se a gente olhar com base na seleção que jogou sexta-feira contra o Equador e ontem contra o Paraguai, tem que jogar fora contra a Argentina. A Argentina é muito favorita nesse duelo, se for disputado nessas condições de hoje. E tem que jogar em 4.100 metros. Virou a nova arma da Bolívia. Não é absurdo pensar que o recorde negativo de seis derrotas será igualado. Esse time eu não consigo ver ganhando da Colômbia, por exemplo, nem em casa. Do jeito que joga Colômbia em casa, Uruguai em casa. O Extra chamou de desesperador. O Estado de São Paulo também mencionou o OLE, que estava ali na capa do Globo, que a gente mostrou na abertura. O Estado de Minas, que o time de Dorival não engrena. E o Correio diz sem brilho e sem vitória, porque contra o Equador foi sem brilho, mas com vitória. O Paraguai, ontem, estava preparado para um 0x0. Aí ocorreu esse acidente. Claro, tirando a brincadeira, foi o maior golaço. Golaço. Esse jogador está vendido para o Brighton já. Fica até o final do ano no Inter Miami. O chute super ousado. O domínio foi difícil, mas depois que ele conseguiu dar um tapa na bola, uma certa passividade da marcação brasileira. Antes desse lance, ele já tinha feito uma diagonal da direita para dentro, sem ser incomodado por ninguém. E aí esse lance acaba resultando no escanteio, a bola vai, volta e chega ali. Mas acerta um chute que eu, na minha infância, eu chamava isso de chute de trivela. Depois eu passei a ouvir chamarem de três dedos. Três dedos. Enfim, né? O chute com efeito, com o lado de fora do pé. Meu filho chama de trivela, então eu adoto. É? Ótimo. Mó golaço. E o Brasil, assim, vamos chamar isso aí de a chance que o Brasil teve de empatar o jogo, esse chute do Arana. Teve essa chance. Uma jogada meio atrapalhada ali, né? Não foi numa criação, assim? Não, foi numa jogada fortuita, assim. Ih, deu certo aqui. Não foi resultado de uma jogada trabalhada, de sofisticação tática, não foi. E no segundo tempo, com a entrada do João Pedro, durante 10, 15 minutos, deu a sensação de, opa, agora achamos uma maneira de jogar. O Henrique muito mal no primeiro tempo, muito mal, inexistente o Henrique. É um pouco perdido entre os zagueiros do Paraguai. E o João Pedro entrou, parecia mais, parecia o jogador mais certo para esse tipo de jogo. Então, na primeira, com dois minutos, ele recua uns passos, tiram, arrastam um zagueiro para fora da área do Paraguai, abre um espaço, ele lança para o Rodrigo e o Rodrigo chuta por cima. Essa, acho que foi resultado de uma jogada mesmo, mais trabalhada, mais pensada. E depois, teve uma jogada do Vini pela direita, que ele corta para dentro, chuta, uma boa defesa do Gatito. O resto tudo assim, né? Meio atabalhoado, meio... Fazendo força. Tentando arrombar a porta, né? Isso. Aí tem o chute do Vini. Sempre muita gente na frente. E que ele é obrigado a ir, dar uns passos para trás em relação ao que ele gosta mais de fazer, que é ir mais perto da linha da grande área. E com o Gatito bem posicionado ali, seria difícil, né? Sim. Encontrar o ângulo para esse gol, né? Mas a fragilidade do adversário vem da própria escalação do Gatito, né? A gente estava falando aqui fora do ar também do lateral direito, que é o lateral direito reserva do Lanús. Anulou o Vinícius Júnior. Uma seleção que fez só o segundo gol dela nas eliminatórias. O Paraguai hoje, ainda que... Enfim, eu tinha que falar muito isso, né? Não dá para subestimar o futebol paraguaio, muitas vezes. Até porque é um estádio muito forte mesmo. Prova disso é esse dado que eu trouxe da terceira derrota. Mas o Paraguai hoje... Vamos excluir a Bolívia, porque a Bolívia é um caso muito peculiar de seleção, né? Uma seleção que joga muito forte em casa, pela questão da altitude. Mas você excluindo a Bolívia, o Paraguai é hoje da pior prateleira do futebol sul-americano de seleções. Talvez junto com o Chile ali. Porque a Venezuela mostra uma evolução, o Peru patina entre uma evolução e as dificuldades que tem de elenco mesmo. Mas o Paraguai é pior. Vem nos últimos anos mostrando a dificuldade de conseguir qualquer coisa. E o Brasil está perdendo para o Paraguai. Não precisa jogar dez vezes contra o Paraguai, eu acho que mesmo com os mesmos jogadores. Mas a impressão é que, além... A gente discutiu muito depois do jogo do Equador sobre montagem de elenco, montagem de time. Acho que o Dorival patina nessa missão. Mas ele patina mais na missão dupla de, além de conseguir montar um time, montar um time para um adversário específico. Ontem, a minha impressão é que a seleção jogou... E mudar a forma de jogar quando a dificuldade se apresenta no jogo. Ontem, a substituição foi quase que só de peças, né? O time terminou muito bagunçado. Aí depois já é aquela tentativa de empate e vai empilhando o atacante. Tanto é assim que parece não haver convicção sobre a maneira de jogar. No jogo contra o Equador, antes do jogo contra o Equador, o Dorival deu uma volta ao mundo, né? Ia ser o Pedro, depois o Pedro se machuca, ia ser o Hendrik, sai o Hendrik. Resulta que a gente dá a volta, né? A seleção dá a volta inteira com o Rodrigo de falso nove, com o mesmo esquema que começou a Copa América. E ontem, de novo, o Hendrik, que não teve um minuto contra o Equador, vira titular ontem. Ele não serve para ter um minuto contra o Equador e ele vira a salvação. Então tem escolhas muito questionáveis do Dorival também. E dentro dessas escolhas questionáveis está entender as características do jogador e não armar um time para isso. Ele precisa das duas. Uma ou ele arma um time e usa os jogadores, ou ele pega os jogadores e arma o time para essas características. Aí eu falo exatamente assim, de Vinícius Júnior e Luiz Henrique. Aliás, o Hendrik poderia ter sido tranquilamente expulso ontem, no primeiro tempo. E ele não levou nem amarelo, eu acho. Os dois muito abertos pela ponta, e isso é o que o Vinícius, tanto no jogo contra o Equador quanto ontem, os dois muito abertos pela ponta, de forma muito parecida com o que eles fizeram, pode falar. Não, não, esse lance, o Hendrik merecia ter sido expulso. Com o que eles fazem tanto no Real Madrid quanto no Botafogo. Mas era só o posicionamento do jogador. Não tinha ninguém ali perto para triangular. Não tinha, eles tinham que tentar se virar ali, uma crença muito forte no drible, na jogada individual. Várias jogadas pela ponta, você percebeu a falta de jogada. E tem algumas coisas confundindo a nossa cabeça, né? Porque, por exemplo, desde a Copa América, parece que um tema foi subvertido, assim, nos nossos debates. Ficava sempre aquela coisa, mas o jogador que atua no Brasil, será que ele tem que ter mais chance? Ou será que o nível do futebol internacional, o nível que o futebol internacional exige, não dá e tal? O Dorival Júnior leva mais jogadores que atuam no Brasil, né? Tá aí o Luiz Henrique, o Gerson ontem entrou, o Lucas Moura também no fim. Aliás, os jogadores que ele botou em campo para tentar mudar o jogo, quase todos são, né, de times brasileiros. Só que o Brasil está perdendo de times que têm jogadores que não só atuam no futebol brasileiro, mas que atuam em times de menor investimento do futebol brasileiro. O Gatito é reserva do Botafogo, time de alto investimento, mas ele ficou para trás, ele é reserva. Dois jogos que ele já abriu. Ontem o centroavante era o centroavante do Cuiabá, que está na zona do rebaixamento do campeonato brasileiro. Um dos volantes era a Bobadilha, que não é um titular indiscutível do São Paulo. É um bom jogador, fez uma boa partida, mas não é uma estrela do São Paulo. Mas não são jogadores de ponta no futebol brasileiro, né? A Colômbia, que ontem ganhou da Argentina, a gente vai falar daqui a pouco, que está lá brigando pela liderança, foi finalista da Copa América. Tem o Richard Rios, que não é um super titular do Palmeiras, digamos assim, um jogador que participa bem da rotação, mas não é o cara do Palmeiras. Tem o Ramos Rodrigues, que mal passou pelo São Paulo. E tem o Arias, esse sim, um jogador importante para o Fluminense, que assume outro papel na seleção. Que é até mais protagonista no Fluminense do que na seleção. Na seleção ele é mais operário, tem um papel mais discreto, né? Então, assim, talvez a gente esteja falando da forma de utilizar esses jogadores, e não necessariamente do... E outra coisa, Barreiro, quando teve Brasil e Colômbia na Copa América, e o Brasil foi superado pela Colômbia, a gente falava, não, o trabalho do Néstor Lourenço começou em março de 2022. Esse era o próximo ponto. Já estava com 20 e tantos jogos. Outra subversão aí. O Escalonha está aí, é 4 metros. O Alfaro chegou agora. O segundo jogo dele ontem. O BKSS estreou contra o Brasil. Então, assim, a gente vai ficando sem argumentos. Por onde quer que você olhe, as outras seleções estão em situação pior, tem jogadores piores, tem jogadores menos badalados, em clubes menos importantes, com o trabalho começando... E todos eles ganham, ou se impõem ao Brasil. A minha impressão, voltando um pouco nesse assunto sobre os jogadores que jogam no Brasil, a minha impressão não só de jogo, não só da maneira como o Dorival convocou, não só da maneira como o Dorival escalou e escolheu as substituições, a minha impressão é que tomou conta da CBF essa estratégia, que é muito bem colocada pela primeira coletiva do Dorival, quando ele é apresentado, de conquistar o torcedor de novo. Isso, assim, isso parece ser prioridade. E na própria comunicação da CBF, você repara isso, assim, a maneira como ele... O que está no site da CBF de jogadores que são entrevistados ali pela TV da CBF? Nessa data FIFA, foram só os jogadores dos times brasileiros. Sim, os primeiros. Os jogadores que foram colocados para a coletiva de imprensa, que é uma escolha da assessoria de comunicação, eles têm estratégia no meio. Não estou criticando que haja estratégia, não. Toda comunicação tem uma estratégia, né? Foi voltada para os jogadores do Brasil. Só que eu acho que é uma preocupação para depois isso. Porque o Brasil precisa recuperar o futebol. O futebol primeiro. A seleção brasileira precisa voltar a ser sobre o futebol. A gente falava muito do Tite, do Titeis, do jeito de falar e tudo mais, mas no Tite a gente conversava mais sobre o futebol. Independente se tinha jogador daqui, se não tinha jogador de lá, a gente entendia, pelo menos, para que caminho o trabalho estava indo. Talvez sendo um pouco mais duro com o Dorival ou... A sensação de estar um pouco perdido.